Obviamente ninguém esperava que uma empresa de Recife no Brasil entendeu tivesse participado de um dos principais lançamentos assim da PlayStation do ano entendeu e tão antecipado todo mundo louco para poder trabalhar nesse jogo para poder na verdade para poder participar desse jogo e um dos investimentos que a gente fez foi para vamos gastar aqui agora também um pouquinho para poder avisar que foi a gente que fez que também participou do nada a gente recebeu um e-mail depois de certo tempo a gente receber um e-mail da turma do da turma do da guerrilha entendeu deles pedindo para gente maneirar um pouco no no piar no piar porque as pessoas estavam entrando nos fóruns e da PlayStation para poder falar que quem é essa guerrilha quem construiu quem criou esse jogo foi a cocô de Recife no Brasil entendeu então uma quantidade absurda de brasileira tava chegando lá pensando que eu não fora falando aqui a Brasil Fala galera seja bem-vindo a mais um episódio do behind the game podcast e nesse episódio aqui eu vou conversar com o Thiago de Freitas CEO fundador da Cucu que tá prestes a completar aí dez anos e tem um histórico fantástico de muita coisa que aconteceu e nos últimos anos aí trabalhando forte com em vários jogos de superway que a gente vai entrar e conversar um pouco mais cada um Thiago antes de mais nada obrigado pelo seu tempo por topar compartilhar um pouco aqui para a galera sobre a trajetória erros e acertos e assim por diante o cara valeu demais pelo tempo prazer ter você aqui não é um grande prazer na verdade para mim para poder participar aqui e enfim se a gente for falar desse de erros e acertos aqui a gente vai passar o dia todo então vou tentar ser o mais conciso possível dentro do possível também muito bem cara eu acho que a gente a gente pode começar pelo começo assim mesmo queria entender um pouco mais é do começo da Cucu e especialmente falando em começo mesmo né tipo especialmente porque você decidiu empreender no mercado de games como que foi essa ideia original de empreender com games e como que se deu a fundação início da Cucu cara é uma eu costumo falar que obviamente é não é fácil não é não foi fácil momento nenhum mas se alguém me pergunta porque que eu resolvi fundar a a Cucu eu posso dizer que é porque ninguém queria me dar um emprego se você quer saber a raiz de tudo foi exatamente por conta disso eu tenho formação e darei um é só eu tenho formação em direito em publicidade entendeu eu passei um tempo um tempo trabalhando como advogado depois eu passei um tempo trabalhando eu montei uma agência de publicidade que depois que o nome da agência publicidade era inovata que depois eu descobri que é o nome de um papel higiênico também entendeu então nossa não tava rolando exatamente a eu nem sei se que ainda tem ou se não tem mas eu na época que eu descobri enfim e e obviamente combinar que o erro tá no papel higiênico exatamente isso não faz nem sentido né um papel de um papel higiênico chamado neve ainda faz algum sentido vai lá não consigo entender mas tem existe mas manda foi uma empresa de tech que o Felipe votou na possível e aí e bom em determinado momento obviamente eu sempre enquanto eu tava trabalhando eu poderia ter seguido uma carreira sólida de advogado porém eu não eu não conseguia no final das contas me sentir bem dentro daquele daquele ambiente daquele ambiente que extremamente formal entendeu onde existir a onde querendo ou não existir existe muita corrupção também entendeu eu e eu não gostava muito também nem da maneira de tratar com as pessoas uma coisa que é engraçado por exemplo a gente tem obviamente nossa consultoria jurídica aqui dentro e toda vez quando eles mandam e-mail isso é sempre um prezado senhor alguma coisa assim eu sempre respondo com é falar ele é entendeu eu sempre respondo da maneira mais informal possível e eles sempre ficam meio tá bom como é que eu respondo a partir de agora a mas sim então depois disso eu 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 trabalhei com publicidade em determinado momento eu tava procurando oportunidade para poder trabalhar dentro de jogos ou dentro de na verdade dentro de marketing entendeu e tinha uma empresa de jogos aqui de Recife que era gente foi o é que tinha aberto para para Business Developer aqui no mercado nacional a Jinx para quem não conhece era uma das primeiras empresas de jogos que existia no Brasil e o foco dela era era muito em criar jogos para publicidade né que são os famosos adver games e e que era do fundada pelo Reginaldo Valadares corretamente entendeu tem é pelo Regi é pelo Regi Valadares também pelo Fred Vasconcelos entendeu então tem tem uma galera boa aí grande entendeu que fundou essa empresa pelo Silo também a que fundou a empresa e quem fundou essa empresa hoje em dia ou tá fora do 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 país sendo sendo gigante por exemplo o regime o Reginaldo Valadares a se eu não me engano ele pode ele tá até até hoje ele tá com um borde da da roupa ele ele acabou de voltar ele tá na hora do lado agora tá no ad-life né o mas mas mesmo assim ele é com o papel lá na roda Pois é exatamente e tem também tem o o Fred Vasconcelos que é o dono da que é o senhor na verdade que eu ainda lembro do nome das empresas como elas eram antigamente que a gente quer já Street mas eu acredito que agora mudou o nome que é uma empresa que é voltada muito para o ramo de de jogos também só que os jogos mais educacionais entendeu então a gente tem 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 que ver tem um regional também tem um Jeff que que passou muito tempo como VP da Bandai Namco e também passou por outras grandes empresas atualmente ele tem a própria empresa dele lá em Portugal que é a que é que é formada que é assim que é uma empresa voltada para poder criar jogos que você utiliza por almas de voz é exatamente que é que tem se eu não me engano tem investimento a Amazon tem investimento e diversas outras grandes então a turma que fundou a gente hoje em dia você sabe que foram foi uma turma muito boa entendeu e foi e a gente foi fundada aqui em Recife era no que naquela época era ainda hoje né distante do do eixo Rio São Paulo entendeu do que todo mundo acreditaria que sairia daqui grandes cabeças para o mercado de jogos internacional então bom comecei dentro da gente foi o é que a gente se ela naquela época fazia jogos para ver games tá meu meu papel lá dentro simplesmente conseguir novos clientes para para a gente depois de um certo tempo eu acredito que eu passei um ano e pouco lá trabalhando eu eu saí da gente se entrei numa outra empresa chamada Marcos era jogos tinha acabado de começar que era de um ex-cliente da jeans e três meses depois a a Marcos zero fechou as portas e enfim e hora para outra eu ia naquela época eu tinha tido uma oportunidade de ir para trabalhar na voz do que era a dona do fazem dia feliz do Orkut etc que teve todo aquele rolo com a zinga por conta do do Farmville e pois bem e e quando eu decidi ficar no Marcos zero porque eu teria cheio da empresa eu fiquei a empresa fechou me vi com uma mão na frente e outra atrás e chamei um dois amigos na verdade um que eu tinha conhecido no trabalho que era o Pedro naquela época para poder entrar comigo para poder montar uma nova empresa e também chamei o grande amigo meu que era foi meu coordenador de curso e meu professor na faculdade de publicidade só que ele também gostava muito desse âmbito de jogos então a gente foi se tornou e a gente fundou a empresa que a empresa no início da o nome dela era Django mas era assim um nome horrível e só para poder explicar a gente fez um processo de name o nome coco na verdade significa Juntos em Estoniano e nossa a e a mais a gente sabe todas as piadas possíveis e não imagináveis com esse nome a gente tem até a gente brinca com a gente mesmo entendeu por exemplo o nosso bloco de carnaval é coco na mão a gente tem a gente tem qualquer piada de para poder dizer que eu ganho dinheiro cocô já escutei entendeu então assim vai varia de pessoa para pessoa mas eu praticamente escutei todas as piadas possíveis e mais nada que decidiram pelo estaduniano que eu vou estar aí a gente fez um processo de name a gente tentou fazer um processo extremamente profissional a gente eram três sócios era o Pedro Rodrigo e eu e a gente a o obviamente Rodrigo ele é ele é doutor em em comunicação e fazia muito esses processos de name entendeu para grandes empresas e em determinado momento a gente foi fazer e e nada o processo é muito simples na verdade você a você fala mais ou menos o que é que você acredita que essa empresa é entendeu quais são os valores principais dessa empresa depois disso que é apresentado algumas raízes linguísticas para que você para que você defina qual é a que você mais curte entendeu se vai ser anglo-saxã se vai ser latim se vai ser etc e e depois disso você faz uma mescla de de nomes que tenham esses significados e que também vão para dentro dessa raiz a linguista que você que você escolheu entendeu entendeu dentro de diversas e quando nos foi apresentado para gente foi apresentado acho que foram uns 15 nomes a gente foi unânime entendeu todo mundo foi no marcou na mesma hora coco não vai ser esse nome aqui entendeu porque significa porque significa juntos em estoniano e também é um jogo milenar o que é o coco para para que é a mesma coisa do sigo mestre entendeu então na nossa cabeça o curso da coco ia ser uma a seria uma uma empresa para poder unir pessoas e que a gente estaria na frente a liderando essas pessoas entendeu para que elas pudessem se divertir juntas então essa era toda todo o porquê do nome é toda filosofia por trás entendeu a e pois bem daí em determinado momento quando a eu trabalhei essa empresa uma das coisas que eu que obviamente a gente não tinha recurso nenhum para que a gente pudesse manter essa empresa eu trabalhei enquanto era enquanto já era CEO da empresa enquanto falava que a gente tinha um parque tecnológico e etc na verdade eu trabalhava como para poder ter flexibilidade para poder também ter algum dinheiro para poder continuar investindo entendeu eu trabalhava na verdade como corretor de imóveis não era nem corretor era captador de imóveis eu era pessoa que batia nos nos edifícios para poder perguntar se tinha algum apartamento lá para poder alugar para ver se eu consegui o contato do proprietário para ver se eu conseguia captar esse imóvel para que os corretores pudessem tem local e e em determinado momento assim o que eu fazia sempre era como eu tinha essa flexibilidade eu eu ganhava por cada apartamento que eu captava então eu juntava um dinheiro e viajava para São Paulo então viajava para algum lugar para poder tentar captar novos negócios e foi em uma dessas viagens enquanto isso a gente continuou trabalhando num projeto que era nosso que o nome do que era um vila cemitério que nada mais era do que um jogo de que era o tipo de resource management só que ao invés de você e você fazer como por exemplo colheita feliz o Fabio onde você toma conta de de uma fazendinha na verdade você era dono de um cemitério e você tomava conta de de almas era coisa macabra mas era fofinho entendeu e você colocava diversas atividades lá para hoje para os fantasminhas para eles ficarem para ficar infelizes pois bem e enquanto isso Pedro trabalhava nessa área o Rodrigo ele ajudava a gente da maneira como ele podia ajudar o nosso primeiro escritório foi dentro da Universidade Católica de Pernambuco com computadores extremamente ultrapassados naquela época para o que a gente tava tentando fazer e obviamente eu trabalhava para poder levantar uma grana para poder ver se eu consegui fazer negócios e foi e foi numa dessas que eu viajei para São Paulo me encontrei com pedir uma reunião para o pessoal da Editora Abril encontrei com o pessoal Editora Abril a gente conversou com a turma lá eu mostrei o que era o projeto que a gente podia fazer e eles também tinham uma eles tinham acabado de de assinar um contrato para poder lançar uma revista em quadrinhos que seria o garoto vivo que contava a história de moleque que pegou um ônibus errado e foi parar no acampamento do além e caro se ele foi parar no acampamento do além vamos juntar as duas coisas então a gente acabou lançando um projeto que no final das contas eram revista em quadrinhos que também era um jogo para Facebook que era que era o garoto vivo na Vila Cemitério e isso em conjunto com abril mas abriu o que ela fazia na época ela tinha prometido para a gente mais ou menos três a quatro milhões de reais de investimento em publicidade dentro da própria plataforma da Abril entendeu então dentro das revistas veja Recreio e etc e também o que a gente mais queria naquela época que era trazer a os a força de vendas deles entendeu para poder também vender product placement dentro do dentro do jogo então você o que a gente queria muito era a gente tem uma McDonald's dentro do jogo a gente queria ter uma Burger King a gente queria ter diversos anunciantes dentro do jogo que seria uma parte da nossa monetização também pois bem a para que a gente pudesse fazer isso a gente também precisava de dinheiro de capital então a gente foi atrás de de investidores que não apareceram e a gente acabou tendo que pegar empréstimos e foi nesse momento também onde apareceu a figura do nosso quarto sócio que atualmente é é o dessa dessa turma original é o único que restou junto comigo entendeu ele não foi fundador mas ela está desde o início junto com a gente também que é o Alberto que hoje dia nosso VP de de produção e a gente chamou Alberto Alberto terminando doutorado dele eles cara eu ajudo no que eu puder aqui dentro vamos lá e foi praticamente quem fez a gente passou dois anos investindo nesse jogo e quando finalmente o jogo ficou pronto o Roberto Tivita que era o presidente da Abril morreu a e quando ele morreu obviamente o projeto todo foi por água abaixo a gente tinha um contrato extremamente leonino onde a gente não podia publicar por nós mesmos e a gente e aí a gente do nada se ficamos mal adotados a gente não tinha dinheiro para poder para poder a construir um novo projeto e nem a gente também tinha dinheiro para poder pagar os nossos credores e a gente não podia nem sequer lançar o projeto para poder coletar alguma coisa então e nós abrir então abrir então ela não bancou o projeto ela não garantiu ela agradecida ela garantiu se for atrás de financiar com o empréstimo e isso exatamente exatamente e a gente tinha um contrato que teoricamente era até saudável entendeu era 50 por cento de da receita ia ser dividido de forma assim você tá receita eu se divido de forma igualitária entre entre as empresas e e pois bem em determinado momento quando a gente foi ver a gente tava com com as empresas a gente não queria fazer nada tinha um contrato que nos que não nos permitia fazer nada mais como projeto a história abriu tava sendo completamente desmontada e a gente não tinha que fazer a não ser a começar a pensar em como é que a gente iria pagar nossas dívidas e foi quando a gente começou a ofertar foi quando eu voltei a a ser um vendedor para empresa e fui atrás de tentar fechar novos negócios para ver se a gente conseguiria a levantar dinheiro para poder pagar as nossas dívidas e uma coisa que eu mais falo para todo mundo é que a gente chegou onde a gente chegou a nesse exato momento não pela nossa capacidade de não errar mas pela nossa capacidade de errar aprender com o erro mudar a direção e seguir em frente entendeu a porque a nossa a nossa ideia daquela época era muito simples vamos pegar dinheiro suficiente para poder pagar nossas dívidas e aqui vamos fechar a empresa mas cada vez que a gente pegava dinheiro suficiente para poder pagar nossas dívidas a gente reinvestir porque a gente dizia olha não deu certo aqui porque a gente foi para um lugar que não fazia sentido vamos agora para esse outro lugar e a gente foi tentando ter lançar projetos próprios naquela época que foi primeiro foi o o garoto vivo depois a gente teve um outro projeto que agora esqueci o nome a gente teve pequenos projetos também de tecnologia que não foram para frente entendeu e a gente sempre sempre foi 2013 2013 2013 mais ou menos e quando quando chegou a Copa do Mundo foi 2014 né se eu não me engano sim foi foi 2014 foi 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 daqui a que vem novamente o então em 2013 todo o dinheiro que a gente tinha captado que assim de vendas a gente já tinha perdido novamente entendeu bom e esse eu entendi direito vocês meio que não tinham receita aí né também na bancada com o dinheiro exatamente a gente não tinha receita nenhuma e a gente só fazia algumas vendas já tanto é que uma das coisas que eu falo para todo mundo a nossa receita em é engraçado falar isso mas a nossa receita em 2013 foi 20 mil reais e aí que é fundada a empresa em 2011 entendeu a receita de todo ano do 2013 foi 20 mil reais em 2014 foi quando a gente começou a pegou parte desse dinheiro e eu comecei a viajar para fora para poder dizer olha aqui dentro do Brasil pessoal ainda não entende bem esse mercado vamos tentar vender serviços lá para fora e foi o que a gente fez pessoal deixa aproveitar que essa pausa para te fazer um convite se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem você precisa conhecer o curso behind the game nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e tiver trabalhando com ela não há parceria ou até mesmo com pessoas contratadas não importa as aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem como processo de produção marketing tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade de alta qualidade dentro do orçamento tanto de tempo quanto de dinheiro né e conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no behind the game ó Thiago antes de entrar nisso uma pergunta que eu fiquei curioso assim é empreender é difícil para cacete né você sabe quem já tentou sabe disso também e assim a a coco tá com 10 anos a uma empresa de bastante relevância senado nacional muita coisa acontecendo e tal agora isso é agora né 2021 isso 2013 ou a fotografia assim era 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 meio ruim né era capaz então então a pergunta é né tipo qual foi o racional o que passou na cabeça o que que ajudou a decidir sabe quando a gente está naquele estágio de tipo cara eu devo eu devo assumir que eu não sei o que eu tô fazendo e devo fazer outra coisa antes voltar ou eu só tô a eu tô progredindo para ver mais e faz sentido continuar tentando porque o negócio tá chegando mais perto e outras palavras como é que alguém que tá empreendendo tá mais ou menos nessa fase aí 2013 consegue identificar se é o momento de continuar ou se realmente tipo alguma coisa ele entendeu muito errado desde o começo na hora de olha eu eu não sei se eu sou o melhor para poder entender desse tipo de dica mas a primeira coisa que que a gente fazia sempre era cara a gente já errou mas a gente errou aqui fazendo isso a gente ainda não errou fazendo isso agora que a gente tá fazendo filha então a novos erros é exatamente essencial para pensar exatamente a gente não não é é uma coisa que a gente fala bastante aqui tem esse ditado que interno existe um limite muito existe uma linha muito tênue tênue entre ser persistente e ser idiota entendeu a ser persistente é você aprender com os erros mudar a direção do barco e você seguir para outro caminho entendeu porém você continua com o mesmo barco você continua com o mesmo sonho levando os aprendizados exatamente levando os aprendizados seu idiota é tá todo mundo aqui te dizendo que não funciona você já quebrou a cara uma duas três vezes e você continua arrumando o barco para o mesmo para mesmo a tempestade para mesmo a tempestade para mesmo a tempestade você não vai vencer por conta da persistência meu amigo só você vai você vai se quebrar então o que o que dava muita força para gente era era isso entender que eu acho que sendo bem honesto um pouco de inocência e acreditar que a gente que a gente conseguiria vencer mesmo que naquela época fosse praticamente tudo mato ainda e e também a vontade e a gente também sempre foi muito estudioso e a gente sempre via que o mercado de jogos ao contrário de tudo que acontecia no mundo sempre crescia pelo menos a dois dígitos por ano entendeu então a gente pensava caramba tem oportunidade para ficar burro aqui dentro não é possível que a gente não vai conseguir encontrar com a gente pode demorar aprender mas acho que a gente aprenda exatamente entendeu mas isso não quero dizer que é mas não quer dizer que a gente em nenhum momento a gente duvidou da gente mesmo a gente duvidou muito cara duvidou muito eu costumo dizer para todo mundo também eu costumo dizer um bocado de coisa a mas o uma das coisas que eu falo aqui até hoje eu não consigo assistir o jornal hoje porque a vinheta me causa náuseas porque foi a pior fase da minha vida era uma fase onde eu não ganhava nem 200 reais por mês entendeu não ganhava nem sem resto por mês eu recebemos comendo a um sócio na verdade que tinha o Rodrigo que me ajudava com algumas contas básicas por mês e de vez em quando eu acordava 10 horas da manhã eu não tinha muito o que fazer entendeu eu tentava conectar eu não tinha internet em casa e eu ligava a TV e o era o único canal que que eu assistia eu só tinha TV aberto obviamente não tinha que ter a capna disso então quando logo após o almoço eu só assistia quando acabava o Globo Esporte começava o jornal hoje e era né que ele exatamente que eu me senti um merda entendeu me senti uma pior pessoa do mundo a pior fracassado do mundo naquela época então até hoje eu tenho um gatilho enorme não coloque a vinheta do o meu jornal hoje perto de mim que me dá náuseas e é sério mesmo entendeu eu costumo falar para todo mundo isso o tempo todo então obviamente a gente duvidou da gente obviamente a gente sabia que a gente tinha muita esperança entendeu a gente era muito otimista também o tempo todo ia dar certo mas isso não quer dizer que a gente sempre teve certeza que ia dar certo por muitas vezes a gente e eu posso dizer enquanto eu tentava fazer dar certo a empresa eu também procurei emprego entendeu eu tentei emprego e sempre me recusavam em todo lugar que eu tentava porque eu era muito qualificado o que eu não conseguia compreender hoje dia como o seu empreendedor eu preciso contratar pessoas a com um certo grau de conhecimento você sabe que você não pode contratar pessoas muito qualificadas para cargos pequenos clientes porque senão a você vai causar disrupção dentro da empresa entendeu e não vai ser uma coisa bacana para poder acontecer mas naquela época eu não entendia isso então eu ficava indignado como me diziam que eu tinha que eu tinha perfil gerencial porém eu não tava porém aquela vaga não era gerencial e e que ou então que eu ou então o contrário que eu era um cargo gerencial e eu não tinha perfil gerencial e eu ficava louco eu diria caramba então ninguém me quer então sou eu sou um fracassado entendeu não vou pra canto nenhum e até que em 2014 eu lembro que eu tava viajando e eu não sabia nem se quer falar inglês e eu tinha uma das últimas coisas que a gente tentou fazer foi bom vamos aqui no Brasil não tá dando a gente só ganha em real enfim a gente não tá conseguindo pagar nem as contas o dinheiro é muito pouco e eu continuei viajando para fora é vamos lá para fora vamos ver o que é que tem o dinheiro entendeu eu nem sabia falar inglês tem uma história muito bacana minha que é que é a por conta do inglês o primeiro e o primeiro grande viagem internacional que eu fiz foi para o Canadá para poder participar do Montreal International Game Summit o Air Show não lembro mas que é mix e e lá eu aprendi a grande diferença entre que algumas expressões em português em inglês ou entre algumas expressões em português em inglês elas são bastante parecidas mas elas têm conotações completamente diferentes uma é e desafio entendeu que significa agora é com você e a outra isso foi no meio de uma reunião assim eu eu segui um escrito eu fiz de seguir um roteiro que se alguém me interrompesse no meio do roteiro precisava voltar para o início porque não sabia que eu tava falando eu tava seguindo um roteiro decorado então toda vez quando entrava numa reunião já falava olha me deixa completar todo o meu pitch se você quiser tiver interesse a gente conversa se você não tiver interesse a gente não conversa e é obviamente eu só tava mostrando jogos de Facebook baseados em flash naquela época e flash já estava para poder morrer ninguém mais estava investindo em jogos de Facebook entendeu ninguém mais queria fazer o sócio-management dentro de Facebook e a gente ainda tinha um garoto vivo que eu queria mostrar a gente já tem isso aqui que é dentro da nossa própria gente que a gente criou que é baseado em flash etc ninguém queria toda vez que eu não mostrava isso todo mundo dizia não não interessa chega não não mas teve uma empresa que se interessou que ela olhou que bom terminei meu pitch eles cara gostei o que que você acha que deveriam ser os próximos passos para ele poder continuar conversando e eu nunca tinha chegado naquele naquele estágio de uma reunião nada e eu queria soar como soar como uma pessoa que tinha bastante experiência querendo dizer que agora é com vocês vocês aqui me dizem ao invés de dizer que é o que significa isso eu disse a pior que é o famoso vai tomar no cu entendeu e eu falei a pior se o cara e o cara começou a primeira coisa que era disso foi é o que eu a pior se ele repete mais uma frente a pior se aí só mais uma vez eu e eu senti eu pensava que eu tava arrasando né que o cara tava com o canadense só um canadense aí o cara assim aí o cara e o cara e cara ria né tava ele o colega dele e o cara ria e eu sei entender eu pensei que eu tava arrasando né tipo eu quero tá gostando da minha confiança entendeu aí eu quero fazer esse cara tenta dizer o que você tá querendo me dizer só que com outras palavras e aí demorou acho que quase um minuto para poder encontrar palavras aleatórias e tentar formar alguma sentença e ele a iniciar o que você quer que tá querendo falar isso é possível tá beleza e parece aquela história do Kiko e do Chaves entendeu mas que é que como é que é então aí ele disse não você falou a pior se você sabe se fica pior eu não ele você tá pedindo para eu poder pegar meu dedo e poder enfiar na minha no meu lado empurrar para cima entendeu aí na mesma hora única coisa que eu sabia falar era não 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 eu só falava no 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 porque eu não sabia mais o que falar entendeu meu inglês era parco demais o cara riu falou olha cara dá para poder perceber que seu inglês não é bom entendeu então não fique tranquilo fica tranquilo que eu tá isso não eu vou ficar chateado mas tenho certeza que um que eu vou contar essa história para todo mundo que eu conheço e eu lembro que a única coisa que eu me chamo uma entrevista marcante né foi bastante nada só tal mas eu lembro quando eu falei para eles aí a única coisa que eu consegui responder para ele foi but please change my name só isso interativo lá quer contar beleza mas muda meu nome a então foi essa essa foi a primeira viagem internacional a gente não tinha dinheiro para poder viajar gastou dinheiro errado a gente pensava que tinha gasto dinheiro errado mas depois de provou que não foi dinheiro gasta errado entendeu foi investimento muito muito bom para a empresa mas eu não sabia falar inglês eu viajei para poder ficar dormindo em rosto eu com mais de 20 pessoas eu economizava eu só comia bagel eu tava até comentando isso há pouco tempo atrás com o Alberto aqui a gente viajava a gente não tinha dinheiro para poder comer a gente só vivia do beijo do hotel entendeu do rosto que vem aquela que café continental que era só era só beijo com com cream cheese e e pois bem e era de que a gente fazer eu voltei para o Brasil caramba não vai dar certo e viajei mais uma vez para poder minha primeira GDC e na GDC também mais uma vez nada deu certo só que nisso houve uma chamada da Apex que é a agência de produtos de exportação que promove exportação de produtos brasileiros e empresas brasileiras lá fora que a Copa do Mundo ia ser realizada no Brasil e eles tinham diversos estádios onde eles tinham um espaço VIP deles e eles queriam algumas coisas que fossem interessantes para poder ter interação dentro desses estádios para dentro da área deles e eu lembro que eu tava em um rosto eu lá de lá de lá de lá de São Francisco em determinado momento conversando e assim que eu recebi esse e-mail eu lembro que eu tinha um cartão que eu acho que tinha 20 reais e eu já tinha mais ou menos na minha cabeça o que é que eu queria promover para eles entendeu para ver se ele conseguia fechar o negócio lá com eles que era um piso interativo onde porque eu já tinha trabalhado num projeto muito semelhante com esse na época da jeans onde a jeans aqui tinha feito isso tudo entendeu então na cabeça o que que era e o que eu fiz foi caramba olha aqui o que eu vou fazer é é o seguinte eu vou colocar o vou criar esse vou criar esse projeto entendeu só que para cada minuto que eu passava no computador do 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 hostel a custava acho que uns dois dólares entendeu então eu eu tinha feito lá os cálculos que no final das contas eu ia ter em torno de 10 minutos no máximo para poder para poder para poder gastar entendeu para poder utilizar lá o para poder fazer tudo então o que foi que eu fiz aqui um celular eu não tinha computador naquela época só tinha o celular eu tinha um iPad mini bem surrado que a gente tinha comprado que era que era o que era o mais fácil para poder fazer demonstrações para as pessoas no meio no meio do de tudo entendeu no meio de um evento etc eu queria mostrar o portfólio fazer isso então eu não viajei computador não tinha como trabalhar com isso então o que eu fiz foi olha tem a internet do rosto eu comecei a pesquisar algumas 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 imagens tirar print mandar para o meu e-mail tirar print mandar para o meu e-mail entendeu comecei também a pegar diversos e comecei a escrever tudo assim toda a todo o todo o roteiro né de como é que seria apresentação eu fiz do caderno mesmo e o que é que seria o texto o que é que seria cada um desses então eu preparei tudo primeiro offline para porque eu sabia que eu ia ter mais ou menos uns 10 minutos e aí depois quando eu entrei no computador para poder fazer esses 10 minutos foram uns 10 minutos mais focados da minha vida eu nunca fui tão focado na minha vida e eu consegui eu como eu já tinha separado tudo assim certinho entendeu contexto e tal etc e o texto também acabei mandando para o próprio e-mail para poder para eu não precisar digitar na hora eu consegui acabar ainda faltando eu lembro dois minutos para poder terminar o meu tempo no computador lá e ainda aproveitei entrei no Facebook e postei uma foto entendeu aí estou aproveitando São Francisco mas cara tava né tava 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 duro tava 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 bem duro lá então aí na época eu tinha umas paquerinhas e aí estou em São Francisco mas a e pois bem e mandei mandei para o pessoal da da Apex e bom aí desencanei né eu já tava voltando para fazer para poder fechar a empresa mesmo porque tinha sido outro fiasco de evento e você tá vindo da já descer né já tava vindo a GDC exato só que eu tinha eu tinha ido para lá com milhas de uma amiga minha que tinha emprestado milhas na época entendeu e ou seja eu saía de de Recife eu ia para São Paulo de São Paulo eu ia para Nova York em Nova York eu ia para São Francisco não ia para eu ia para outra cidade depois eu ia para você aqui no final de contas no meu retorno eu passava em torno de 18 horas em Nova York esperando o próximo voo e não tinha que fazer eu não tinha muito não tinha muito que fazer eu deitei no chão fiquei lá pelo pelo chão mesmo entendeu mexendo no celular conversando aí daí do nada chega um e-mail da Apex dizendo olha a gente gostou muito a tua proposta tu pode entrar aqui agora na eu fiz uma reunião rápida com a gente pelo Skype eu quero me entrei aí quando eu entrei e o pessoal disse olha você mandou aqui proposta para apenas um único espaço você consegue fazer ele em todos os espaços que a gente tem aí o cara quantos são eles são são cinco espaços o caramba o valor que tinha colocado vezes cinco foi a primeira coisa que passou na minha na minha cabeça entendeu que não era muito não era 30 vamos dizer que fosse 30 mil reais cada um deles a só aqui do nada para uma pessoa que tava ainda falência de 30 mil reais pulou para 150 mil reais e aí ali eu me senti Nossa acabei de tirar a gente do do buraco e literalmente foi o que tirou a gente do buraco porque com esse dinheiro a gente ia literalmente que a gente ia fazer a gente ia pagar todas as contas que a gente podia e depois ia fechar a empresa mas quando a gente voltou a primeira coisa que a pessoa foi vamos investir só mais uma vez entendeu E aí a gente reinvestiu e a gente contratou duas pessoas que foram bem importantes para a empresa uma delas ainda continua com a gente se tornou sócio também que é o nosso que é o nosso VP de tecnologia que é o Manoel Neto que é um cara de espetacular espetacular extremamente inteligente um dos maiores engenheiros que eu já vi na minha vida entendeu E é um cara que que nem sequer formado em tecnologia em formação dele design mas o cara é um monstro um monstro um monstro mesmo a nos códigos etc extremamente inteligente e o outro foi o Pancho que entrou como artista depois de um certo momento virou produtor ele teve diversos ele foi o nosso Coringa aqui dentro durante muito tempo depois saiu para poder seguir outros caminhos e atualmente está tendo a empresa do Fred Vasconcelos que foi um dos dois dois criadores da Jinx Playware bom então bom a gente resolveu contratá-los e para poder lançar mais um produto que era o bacon raw que naquela época o Rio tinha acabado de se tornar disponível gratuitamente para as pessoas poderem começar a programar utilizando e o manual que hoje em dia é reconhecido até internacionalmente pela qualidade dele como uma pessoa de tecnologia principalmente voltado para o Rio entendeu porque ele entra no fórum para poder consertar coisas e para poder ajudar as pessoas entendeu Adão Rio naquela época ele não sabia nada a única coisa que ele disse foi cara só me dá oportunidade de eu aprender um Rio e aí a gente faz esse jogo dentro do Rio Beleza Beleza eu não sabia nem que querendo vir naquela época só confiava muito no cara pelo que que pelo que todo mundo falava bastante e bom em determinado momento obviamente esse aí então você decidiu não fazer um jogo próprio a gente decidiu fazer o primeiro jogo da gente voltado para celular tá e obviamente esse dinheiro não era suficiente para poder fazer o celular e mais uma vez a gente se viu entre a cruz e espada entendeu sem saber o que fazer porque a gente já não tinha mais dinheiro para falar nada mais uma vez e foi quando a gente começou a perceber que cara cada vez que a gente se mete no encrenca a gente vende serviços e as coisas vão bem então quer que a gente faz agora entendeu Pô vamos vamos vender serviço mais uma vez entendeu E naquela época ainda era eu Alberto Pedro Rodrigo a Manuel e o Pancho era praticamente essa turma de sócios fora o só o Manuel e o Pancho que não eram sócios e e e pois bem da gente tanto que a gente fazia vai para lá vai para cá vamos mais uma vez vender serviço e a gente começou a ter uma certa cadência de projetos entendeu e quando apareciam alguns projetos que a gente foi fazendo esse projeto para copa para as olimpíadas a gente continuou crescendo em outros lugares até que a gente quando eu viajei para São Paulo para poder participar do meu primeiro Big Festival eu ainda fui lá para poder tentar vender projetos e não vender serviços o daí o diretor de negócios da manifesto o Vicente Vieira me convidou para poder participar de uma de um jantar com alguns players internacionais entendeu para poder fazer networking e foi lá que eu conheci o pessoal da electronic art pessoal da Capcom que na época era o de verman que hoje em dia nosso VP de produtos eu engraçado eu conheci o cara ele era Nossa eu preciso um dia conversar com esse cara hoje em dia ele trabalha com a gente entendeu é desse nível de loucura e que é o cara do que foi tecido produtor guias of War quatro e cinco entendeu Dead Rising enfim eu quero conhecimento né e e enquanto eu tava lá conversando com com eles eles chegaram para dizer olha existe um evento chamado XDS que acontece lá no no Canadá o Canadá voltando aí isso é exatamente o Canadá nunca saiu da gente eu acho que ele sempre ficar dizendo olha tem coisa aqui tem coisa aqui e eu só quero em Vancouver dessa vez se não mas se for real que me deu um certo ali muito menos Nossa Senhora o pior temperatura que eu já peguei na minha vida foi Montreal que eu acho que foi menos 28 foi menos 29 entendeu Nossa era assim quando o pessoal pergunta é muito frio cara eu não sei nenhum que aqui não sei nem de mencionar isso entendeu porque para mim dois graus é muito frio abaixo disso eu não eu acho que é somente o tempo de congelamento que é mais acessibilidade e naquela época eu fumava então eu saía dava quatro tragos no cigarro né uma dava quatro trago cigarro jogava e voltava para fora e voltava tremendo entendeu Ah e foi nessa época também que eu comecei cobre que existe aparato roupa que tu nem sabia que existia exatamente pessoal lá tem uma cacetada de coisa que usa assim nossa existe uma cidade subterrânea né que você só descobre depois é absurdo o lugar e primeiro de tudo eu não sei porque as pessoas vão morar lá cara não existe qualidade de vida melhor do que porque você morar no lugar onde você não precisa congelar é o que eu falo para todo mundo mas enquanto isso e bom daí a gente foi para que se essa e lá na XDS o eu lembro que ia ser mais um evento furado da gente dessa vez foi eu e foi o Alberto e ia ser mais um evento completamente furado ninguém tinha interesse em trabalhar com a gente o portfólio que a gente tinha levado não gerava despertava interesse em ninguém até porque a gente não tinha nenhum tipo de de atrativo no portfólio entendeu então bom depois de tanto de tanto andar errado a gente quer saber no último dia no penúltimo dia na verdade tá meio aberto a gente entrou no ônibus que tinha lá uma espécie de índice para o que você saía de empresa com as empresas bebendo gratuitamente etc e eu lá dentro eu já tinha sabe aquele famoso ato Tomás tem aí dane-se agora vou curtir entendeu então dentro de um ônibus cheio de executivos das maiores empresas do mundo do mundo eu já completamente embriagado comecei a puxar o famoso o topo Simon e batendo no na no tempo entendeu e e isso do nália eu comecei a dizer olha isso aqui é o aqui é o Brasil entendeu aí é esos e o pessoal cada um fazer na sua palhaçada lá mas eu virei um mestre de cinemônios dentro desse esse óleo de todo entendeu E aí a partir desse agora do Canadá e o pessoal do Canadá mas não tem no Canadá não é claro que tem eu comecei a cantar sem nenhum e todo mundo Rio todo mundo se divertir para caramba e eu lá como MC da festa no outro dia vem aquela ressaca moral e a ressaca obviamente da bebida entendeu só que eu vou ter que mudar de indústria não vai funcionar mais eu vou tentar outra coisa enterrei minha carreira é a vida entendeu não vou fazer mais nada que acontece entendeu encerrando em grande jeito exatamente a daí o que aconteceu foi que eu fui para o só que religiosamente completo eu tava muito acabado tava muito acabado porém religiosamente oito e meia da manhã eu tava no centro do salão não tinha nenhuma reunião e todo mundo que passava me lembrava por mim que lembrava de mim vim me conseguir me cumprimentar ele ia dizer cara te adorei tu é sensacional toma aqui meu cartão vamos conversar cara que adorei tá para esse ensino de filme entendeu aí todo mundo queria conversar com a gente todo mundo queria conversar comigo também queria ser meu amigo ali em algum momento e e do nada veio o cara da guerrilha tá ligado o cara da da guerrilha games que chegou para poder dizer cara tu não é o brasileiro de ontem eu tô com vergonha né né porra sua desculpa foi mal né desculpa se desculpa qualquer coisa né que aquela coisa bem de brasileiro aí desculpa qualquer coisa ele não cara a gostei bastante foi muito divertido e tal etc mas vamos ver como você sabe quem eu sou não tenho a menor ideia eu sou sou da guerrilha games eu tive até esse cara virou meu mentor durante muito tempo até hoje ele é meu mentor engraçado já tem já tem muito tempo isso foi 2015 então a gente tá em 2021 e já são a seis anos desde essa vai na verdade completa seis anos agora né no no próxima semana que a primeira vez que a gente se que a gente conversou e até hoje eu tenho um sincato normal com ele entendeu pelo menos uma vez a cada dois três meses atualmente ele tá até na Riot morando em Singapura e tudo mais e e aí ele chegou para poder falar sobre sobre isso a da ele você sabe que eu sou não sabia ele sou da guerrilha eu beleza você sabe qual projeto que a gente tá fazendo menor ideia aí vem cá ele me levou para o stand da Virtus e disse tá vendo esse projeto aqui e era o que eu tô fazendo entendeu entendeu e a primeira coisa que ele seu pô é bacana o que é que você acha eu cara é um jogo um robô dinossauro não tem como dar errado entendeu aí se não mas você acha que você consegue trabalhar nele mas ele fazer alguma ideia do que você fazer não não é a única coisa que ele perguntou foi você faz arte eu digo aí eu disse na gente faz faz sim entendeu aí ele tá beleza e a gente é engraçado que eu tava revisitando isso agora às 10 horas da manhã com ele entendeu a gente tava falando exatamente sobre esse caso que toda vez quando chega perto da da XDS a gente fica todo nostálgico entendeu falando sobre como começou etc a então e aí a gente começou a conversar sobre dele começou a perguntar sobre isso ele disse vocês são capazes de fazer PBR aí o cara não sei nem o que é isso a ele olhou assim para mim disse anota então anota volta para o Brasil e me responde se isso faz sentido não faz sentido tá bom e ele começou a falar um bocado de coisa entendeu perguntando tal aí eu lembro que eu queria mostrar o iPad as coisas que a gente tinha feito ele não me interessa não me interessa não que tudo que você fez não faz sentido para o que eu tenho para poder mostrar para vocês entendeu para poder saber se você consegue fazer ou não e depois voltei para o Brasil eu nem entrei em contato com ele entendeu mandei e-mail para todo mundo todo mundo lá vamos manter contato manter contato vamos ter contato e ele não ele ele me adicionou no Skype logo em seguida ele disse aí cara como é que tá tudo bem já voltou para o Brasil e aí aquelas duas perguntas eu pô tá aqui a resposta ele consegue fazer tal ele você acha que você consegue terminar esse projeto você consegue entrar nesse projeto aí o cara se você me der a chance eu eu aprendo ele beleza então vamos nessa e foi assim começou cara o a gente acabou para fazer outro só assim era para fazer outro só assim de arte de modelagem 3D que na verdade era somente clicar porque era somente para poder limpar modelagem deles entendeu o do dos robôs e depois se tornou um relacionamento muito mais muito mais denso e quando a gente vai fazer o teste a primeira o primeiro feedback voltou para a gente tinha 180 páginas é é o famoso você falhou e você falhou muito feio entendeu e só que ele assim uma disposição e ajudar né mas não velho exato e o que ele fez foi o assim na hora que ele me mandou aquilo da minha primeira coisa que eu falei foi cara olha uma das coisas que a gente vai fazer aqui dentro é a eu por favor olha esse feedback que a gente tá te mandando conserta e me devolve caramba tem mais uma chance vamos lá foi mandou para ele o concerto aí voltou com sei lá com 120 páginas de feedback ainda falhamos novamente e ele não conserta e me mande conserta e me mande até a gente conseguir completar quando a gente conseguiu completar a primeira coisa que ele falou foi tá bom o treinamento tá dado você acha que você consegue agora continuar com esse nível de qualidade até o final cara se o treinamento tá dado vamos lá né o que é que ele vamos ver que a gente consegue fazer ele beleza então vamos tá aqui as próximas robôs para vocês e aí montou um schedule de robôs que ia que ia começar a entrar para gente e foi assim que que as coisas aconteceram não foi porque a gente já tinha qualidade a gente não tinha qualidade não foi porque a gente tinha um baita portfólio a gente não tinha portfólio não foi porque a gente não foi por nada a não ser cara gostei de vocês pessoal se vocês estão assistindo essa entrevista aqui eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias se esse é o teu caso eu queria te fazer um convite para conhecer o curso behind the game nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam a gente já tem vários alunos centenas de alunos mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos talvez até um pouco mais do que isso então vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer sua inscrição no behind the game às vezes a gente pensa em pessoas em empresas na independente do tamanho né quando nesse evento está sempre pensando em preso mas no final das contas é sempre pessoas né é alguém que vai com a cara de alguém é isso ou não vai com a cara de alguém aí a guerra né tipo falando em política falando em qualquer coisa exatamente tipo é é sempre alguém que vai com a cara de alguém alguém que não vai com a cara de alguém né a gente sempre lembrar que no final do dia são pessoas interagindo não tem CNPJ só é só é só CPF né essa essa foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida que foi eu não lembro quem foi que me disse isso mas até hoje eu repito isso para todo mundo pessoas fazem negócio com pessoas elas não fazem negócio com empresas entendeu sim elas podem até sempre pessoas elas podem até ir atrás de uma empresa porém elas vão fazer negócio somente com as pessoas que eles tiverem algum grau de afinidade entendeu então escrito falasse exatamente o que eu digo para todo mundo é muito no final do frigir dos ovos é pessoas lidando com pessoas e pessoas querendo a fazer negócio com pessoas e outro ponto que eu comentar que também que conectado eu acho é que que nem você comentou né tipo ah o que que foi que foi que fez funcionar né a gente é portfólio foi isso foi aquilo às vezes a gente só precisa se conectar com gente suficiente isso para encontrar uma que da fit né exatamente porque não é só sobre a onde você tá ou as qualidades muitas vezes é você se encontrar com com enfim com uma outra empresa com outra pessoa e tal que ambos estão no time adequado para conexão ser possível né isso a gente pode só desistir antes dessa próxima conexão muitas vezes né exatamente assim claramente o cara estava muito disposto a cultivar uma parceria que no longo prazo deveria valer a pena para eles lá né que não ser a gente e tal sem ser basicamente que estávamos fã e tava tava com essa disposição né e vocês estavam precisando disso então foi só porque teve esse encontro né exatamente possibilita né e uma coisa engraçada também obviamente não foi única exclusivamente a pouco que participou desse projeto a gente ainda teve a participação de outra empresa local que a diorama que a gente que a gente chamou a gente trouxe para dentro da nossa estrutura nós incubamos aceleramos a empresa nós ajudamos com nós compramos equipamentos a gente deu toda oportunidade para que eles também pudessem participar desse projeto entendeu é bom também falar do nome deles que estão e participaram disso junto conosco mas porém imagina que tenha sido a uma grande virada né foi foi grande virada exatamente foi porque obviamente ninguém esperava que uma empresa cara de Recife no Brasil entendeu tivesse participado de um dos principais lançamentos assim da Playstation do ano entendeu e tão antecipado todo mundo louco para poder trabalhar nesse jogo para poder na verdade para poder participar desse jogo e um dos investimentos que a gente fez foi para vamos gastar aqui agora também um pouquinho pior para poder avisar que foi a gente que fez que é também participou do jogo entendeu do nada a que a gente recebeu um e-mail depois de certo tempo a gente recebeu um e-mail da turma do da turma do da guerrilha entendeu a que eu que eu me arrependo até hoje de de não ter gravado tirar um print e tal etc porque acabou sendo perdido né desses e-mails todos deles pedindo para gente maneirar um pouco do jogo no no piá no piá porque as pessoas estavam entrando nos fóruns da Playstation para poder falar que quem é essa guerrilha quem construiu quem criou esse jogo foi a cocô de Recife no Brasil entendeu então uma quantidade absurda de brasileiro tava chegando lá pensando que ficando fora falando aqui é Brasil então a turma jurava de verdade que quem tinha feito o jogo em determinado momento quem tava pensando nisso a foi o foi o foi a cocô entendeu e aí eu vou pegar leve no piá é e eu fiquei eu fiquei extremamente preocupado Nossa ferrou a gente se ferrou muito nessa que a gente forrou muito grande a daí eu mandei mensagem para o cara da gente ele se cara só relaxa não faz mais nada de piar entendeu a e e assim deixa deixa e deixa passar um pouco só só que eu pensava que eu tinha me queimado com a turma da guerrilha e pelo contrário os caras ainda me chamaram para poder voltar lá para poder tomar uma cerveja para poder comemorar entendeu porque literalmente eles cultivam e é mais uma vez que eles estão fazendo negócio não com empresas mas estão fazendo negócio com pessoas e eles queriam celebrar trabalhar com a gente também isso entendeu e essa proximidade muito também ocidental né eu querendo ou não a gente fica aqui no ocidente a maioria 22 vendas eles eram todos da China e etc então isso também trouxe muita proximidade para gente e bom e depois que a gente saiu para o mundo todo isso a gente a gente ganhou uma certa notoriedade a gente deixou de ser uma empresa desconhecida que precisava se precisava se apresentar o tempo todo e a gente começou a se apresentar de vez em quando assim como mais mais frequência como a gente se apresentava ainda muito para as pessoas saberem que éramos nós porém não tão mais com aquela frequência porque agora a gente já tinha um baita projeto conosco e depois bem e aí a gente começou a investir cada vez mais para poder aumentar a nossa presença entendeu em todos os lugares a gente virou arroz de festa em todos os eventos a gente tava entendeu para poder levando levando bolho de rolo levando paçoca levando isso levando aquilo outro entendeu eu lembro que eu conheci a cocô nesse nesse nessa rodada de piara aí também é empresa para empresa empresa brasileira fazendo isso que massa é mas cara é isso aí foi com 4 5 anos de empresa né foi isso daí foi com 5 anos de empresa quase já cara fantástico assim acho que acho que tem um monte de lição aí dentro de estudo que você falou e aí só só para só para a gente ir um pouco mais para o momento presente assim tá chegando 10 anos de coco isso eu imagino que esses últimos cinco tem sido em grande parte focados em em crescimento investir mais no que deu certo né então vocês trabalharam com vários jogos tipo e jogos grandes de maneira geral é e como 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 que tá agora chegando 10 anos de coco eu acho que que vocês tem eu não sei se já rolou não mas tinha algum announcement para rolar a gente tem algumas coisas bacana tem coisas acontecendo assim se ficou quer falar um pouco dessa dessa fase se você vai acontecer algum tipo de transição agora se vocês mantém é modelo a gente a cocô ela tá primeiro de tudo nós não somos mais uma empresa de outsourcing de arte nós somos há uns três anos três a quatro anos nós mudamos nós nos tornamos a empresa de co-desenvolvimento a dar três anos nós tornamos uma empresa de co-desenvolvimento ou seja a gente começou a aprender não apenas a fazer arte mas a começar a também fazer partes do projeto fazendo ele o desenvolvimento junto e etc entendeu junto com essas outras empresas sendo extensão dessas outras empresas e agora eu todo mundo deve ter percebido quem quem acompanha a gente viu que a gente mudou de marca a isso a gente agora tem ambiente a gente mudou de marca a gente a gente mudou a estrutura nós ficava a gente tinha um prédio próprio só para gente quatro andares a gente desistiu disso a gente veio para um empresarial a gente pegou um andar com vista para o mar entendeu a gente a gente fez uma uma estrutura extremamente bonita extremamente confortável entendeu extremamente completamente desenhado por arquitetos e tal etc para poder celebrar essa nova fase da empresa que é uma fase onde a cocô deixa deixa de ser uma empresa que o que a gente fala que é uma empresa de work for hire que é uma empresa que é única e exclusivamente contratada para poder desenvolver partes de projetos entendeu para que a gente agora possa fazer a coprodução de grandes projetos ou então a gente possa fazer o licenciamento de grandes projetos a gente obviamente ainda continua com a parte de outro for hire que que é o que trouxe a gente até aqui entendeu e que ainda continua abrindo diversas portas hoje em dia a gente é extremamente feliz de dizer que por exemplo a gente não precisa mais se apresentar ao redor do mundo entendeu todo mundo já sabe quem é cocô a gente não precisa estar se provando para ninguém para você ter ideia tem uma grande internacional não posso falar o nome agora que a gente nunca tinha que a gente nunca tinha trocado palavras entendeu que e que nesse exato momento a gente tá negociando um projeto gigantesco para poder fazer a co-produção deles entendeu onde e como aconteceu isso foi simplesmente eles entraram no nosso site para encher o formulário dizendo com quem é que a gente conversa para poder começar a trabalhar juntos entendeu então a gente chegou nesse nível agora de reconhecimento internacional e a gente agora tá tá a gente esse ano principalmente que eu voltei a dirigir o estúdio o estúdio passou um tempo com outro diretor de estúdio entendeu e eu reestruturei muita coisa reestruturei processos reestruturei plano de cargos e salários reestruturei departamentos eu tô reestruturando tudo do zero mais uma vez entendeu para poder transformar essa empresa no que ela realmente é que é uma referência não apenas mais nacional mas também até internacional entendeu onde todo mundo de fato conhece a gente quer trabalhar conosco a então a gente tem um a gente nesse exato momento a gente tá a gente se transforma numa empresa de coprodução e a gente tem dois ou três títulos aí que que serão anunciados eu espero que até o final desse ano entendeu que a gente ainda tá nos três uma vez a tem pelo pelo menos um se tudo dá certo a gente anuncia até o final do ano entendeu mas eles são co-produções isso os três são co-produção entendeu o tem porém tem uma dessa co-produção que a gente tá falando de verdade de nenhum jogo triplo a e quando ele fala triplo a triplo a e é dia tipo e é brasileiro entendeu a gente sempre fala muito e quando é que vai chegar o primeiro jogo triplo a brasileiro se tudo dá certo o primeiro jogo triplo a do brasileiro realmente vai sair daqui vai sair de vai sair de Recife vai sair do Brasil e e é com um e é com uma assim eu não posso dar muitos detalhes obviamente porque a gente tem muita coisa para poder fazer ainda mas a gente tem mas a gente tem isso e a gente também tá nem também tá para poder anunciar mais algumas outras coisas que a gente ainda não pode anunciar agora eu fico aqui fica aqui entendeu fica aqui fica aqui na garganta querendo sair não sai mas a empresa vai deixar de ser uma empresa apenas brasileira ainda esse ano entendeu a gente já tem a gente já tem os nossos pezinhos fora do país a gente já tem alguns algumas pessoas fora do país que trabalham com a gente a e a intenção na a verdade é que a gente agora em 2022 já tenhamos os nossos primeiros estúdios estúdios no rural fora entendeu a gente a gente tá com uma boa rodada de investimento aí para poder finalmente fechar para poder fazer todos esses movimentos aqui o pessoal de dentro da empresa já sabe basicamente tudo que tá acontecendo que a gente tem para tratar com transparência com todo mundo entendeu porém como a a gente também tá muito dentro de mim acho que eu ainda de de trabalhar de casa de home office algumas pessoas ainda pode estar podem estar assim alguns alguns algumas atividades estratégicas nossas a gente também não passa para todo mundo para poder saber com ter entendeu aquele tipo de informação mas a mas a gente tem a gente tem tem muita coisa aí para poder anunciar até o final do ano entendeu fantástico é você contando isso tudo do que está por vir e levando em conta os primeiros 30 40 minutos foi só falando as merda que deu desculpa eu acho que não é não pelo contrário eu acho que isso é muito bom assim eu acho que é muito ruim quando quando a gente é o que é natural ser humano se bobear mas quando às vezes desenha uma história só de só do que deu certo né só conectando os pontos bonitinhos e e a real aqui tem aquela acho que uma palestra do Steve Jobs falando que a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás né isso e e é bem isso mesmo né tipo em quantas coisas estão acontecendo tá tudo uma bagunça né e em algum momento parece que nada faz sentido em algum momento você tudo que você construiu começa a se conectar de um jeito inteligente e passa a fazer sentido tem uma tem uma música que eu que eu até mandei para o meu sócio o Roberto assim determinado momento a gente também tem algumas outras lições bem difíceis como foi na verdade por exemplo fazer aqui a gente não chegou a entrar nisso mas que foi a saída dos outros sócios entendeu hoje atualmente nós temos investidores nós temos de sócios nós temos o Manoel Neto Alberto e eu entendeu o resto são investidores aí teve a saída do Pedro teve a saída do Rodrigo teve a gente teve diversos outros momentos ali que a gente não forem de altos e baixos entendeu de 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 decisões difíceis a serem tomadas dentro de situações difíceis entendeu que que daria que são muito mais importante do que qualquer MBA que você vai vai tomar durante toda a sua vida entendeu mas o eu tava mandando para ele que eu mandei para ele uma música que é que nós Barclay e não mas tem desculpa por isso eu falei eu não a mas virar os barclay que que ele aqui é uma música um pouco até meio depressiva entendeu só que ele fala uma coisa que eu achei sensacional pode parecer sempre que eu tô sempre indo para o que eu sei o caminho certo que eu tava seguindo mas a real é que eu tô só tentando adivinhar se eu tô certo ou se eu não tô certo entendeu e isso foi muito lá atrás entendeu a gente apontava para um caminho ele não dava certo e a gente mudava esse caminho e aí ele não dava certo a gente mudava esse caminho entendeu mas cada vez que a gente ia em cada caminho desse a gente tinha certeza que é aqui que a gente precisa aí entendeu mas determinado momento a gente descobri aqui não não é esse caminho então a gente agora vai para esse caminho não não é esse caminho não é esse caminho entendeu mas a gente sempre tinha essa certeza então cara certezas sempre vão mudar assim como planejamento entendeu eu acho que uma das coisas mais inteligente que pode ter para um em um ser humano é saber se adaptar e saber reconhecer também quando errou então quando você tiver saber reconhecer que errou que tirar poeira de cima se levantar e aqui eu não erro mais eu vou eu vou errar mas eu vou errar para lá agora entendeu a única forma de aprender é exatamente infelizmente é a gente só pode aprender realmente sofrendo na pele pois é Tiago obrigado de verdade de novo é por ter uma cultura disposição de compartilhar isso tudo tem certeza que para quem tá tentando montar um estúdio de games ou quem tá ali no começo é talvez algumas pessoas devem ser nossa tô com um ano de estúdio tô muito melhor que a pouco tava no primeiro ano cara quando eu tiver 10 o negócio vai tá onde vai tá muito bom rapaz então então ajuda até muitas vezes a motivar e entender que que cara empreender é difícil para cacete e mas enfim para quem gosta é muito massa Brasil precisa é e tem muita coisa boa aí para gente fazer e principalmente porque nós não somos ensinados a empreender entendeu então isso isso também fica bastante fora da nossa cultura a gente a gente aprende a as universidades os colégios eles todos ensinam a gente a ser para sermos bons funcionários de carreira entendeu ou concurso ou concurso no Brasil super forte exatamente entendeu então a gente aprende muito a criar projeto a criar projeto de vida como trabalhando para alguém trabalhando para alguma grande empresa ou então de coisa assim tem eu eu gostaria bastante e algum determinado momento a gente comece começar a começar a ter mais essa cabeça empreendedorismo para que por exemplo aqui um próximo Tiago que venha não precisa passar pelas mesmas pelas mesmas batalhas que eu passei pelos meus tipos de problemas que eu passei entendeu eu acho bacana que eu acho bacana que eu tenha que que eu tenha sobrevivido a isso tudo e eu acho bacana que a gente tenha chegado onde a gente chegou agora porém eu preciso dizer que não precisava ser tão difícil não precisava as as decisões os os momentos as crises não precisavam ser tão difíceis assim entendeu e eu acho que eu eu também não quero também tem a gente também precisa ter um bastante cuidado que é também não romantizar esse esse caminho árduo para poder chegar até o sucesso a gente não deveria a gente não deveria sofrer tanto para poder chegar aqui entendeu mas se a gente precisa sofrer tanto que a gente saiba que pelo menos vamos aprender com os nossos erros e que a gente de verdade consiga a aprender com eles e fazer deles na verdade mais combustível ainda para você poder alcançar seu sucesso entendeu ao invés de você tá sendo freado por conta desse tipo de obstáculos excelente cara obrigado demais para mim muita coisa por tudo e por enfim pelo pelo lugar que o cocô tá hoje e aparentemente daqui um ano essa leitura do que a cocô já vai ser bem diferente né com vários vários anúncios e tal então parabéns por tudo ano que vem a gente marca outro e a gente continua esse papo basicamente combinadíssima beleza beleza então excelente cara então galera espero que tenha sido massa para vocês abração valeu e aí você gostou desse bate-papo então eu tenho dois outros para te recomendar que se você gostou desse tenho certeza que vai gostar bastante desses dois que é esse primeiro aqui de cima e esse segundo aqui beleza se você gostou desse bate-papo que você acabou de ouvir não deixa de conferir esses dois também